pessoal aqui do Degam, pra poder entender um pouco mais como é que tá a agenda de vocês, como é que está esse mês de maio que se inicia, com força total. Com certeza. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, tá bom? Sou o Degam do Forró, já apresentei os meninos, Leonardo Silva, Daniel Nazabumba. É isso aí. Graças a Deus a agenda tá boa, mês de maio, tá? Pode falar aqui, Degam. Pode, claro, fica à vontade. Dia, hoje, amanhã e depois estaremos em festa particular, dia 24 desse mês estaremos no restaurante Cajueiro, e dia 31 estaremos no Rancho do Vaqueiro. Muito bom, tá certo. E quem quiser contratar, vai aparecer aí na telinha o Instagram dos meninos, vá lá, entre em contato com eles, marque aí, agende logo com eles, porque ó, pelo que eu tô vendo, junho tá chegando, julho também, e vocês têm muito trabalho, né? Galera que quiser contratar fora também, vocês têm agenda aberta pra o pessoal, né? De outros estados. Sim, com certeza, temos. Né? Olha aí, tá na telinha então, só lembrando, com vocês, Degam do Forró, no Bom Dia News. Chama na bota. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebo. E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebo. E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebo. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebo. Enquanto eu falo e vai roncando e vai gemendo, vou cantando, vou dizendo, meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou te paquerando e nosso amor vai aumentando, tá que coisa mal minha. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebo. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebo. E todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebo. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebo. Seguro o benzinho numa sala de rebo.